Rapaz, quase deu ruim, meu Deus, passou perto, passou perto, cara, mano, e eu jurava que pra mim ia ser tranquilo lá esse jogo aí pro São Paulo, São Paulo aí abriu o placar, depois tomou o empate, fez o segundo, né, não matava o jogo, o Carpino colocou zagueiro e inclusive tava assistindo pela Record, o Cazão tava até quase bravo com o Carpino, tipo, pô, o cara chamando o time adversário, né, não vai pra cima e tal, né, pra resolver o jogo, e aí tomaram gols 88 minutos, cara, 88, foi 88, foi 89, ó, 89 minutos que saiu o gol do Ituano, o mesmo cara fez dois gols, o Zé Carlos, e aí depois um pênalti pro São Paulo, na minha opinião foi, tá, o pessoal tava falando, pra mim foi, eu acho que não precisava, porque tipo, quando a bola sobra, o Ru, primeiro que é o Ru, o Ru é bem abaixo, aí quem compensa o São Paulo sabe que é o atacante bem, mais ou menos, ele ainda tá lá na ponta da área, não tá tão de frente pro gol, e ele domina errado ainda, né, tipo aí, domina errado, o cara vai e faz a falta, então, não precisava desse pênalti, também assim, o São Paulo apertou um pouquinho e já conseguiu alguma coisa, o São Paulo poderia ter apertado antes e já ter resolvido o jogo, né, mas enfim, não passava um wi-fi, né, mas tá classificado, e aqui foram os resultados aí do domingo, né, ó, São Paulo 3x2, o Novo Horizontino se classificou, o Romulo fez gol de novo, inclusive, ó, Fabrício Daniel e Romulo, que vai enfrentar o São Paulo nas quartas de final, Santa André ganhou da Ponte Preta, e a Ponte Preta mesmo assim se classificou, porque o Água Santa não ganhou do Corinthians, ó, o Guarani ganhou do Bragantino, Corinthians 0x0, totalmente significante, e o São Bernardo ganhou no Minasol, mas acabou não se classificando por causa do São Paulo, deixa eu ver se já tá aqui certinho no Globo Esporte, o Paulista, mas, cara, que final, olha, eu falar pra vocês, São Paulino deve ter ficado um... passava nem o wi-fi, porque foi muito no final, só que, infelizmente, né, cara, o Ituano não segurou, velho, infelizmente o Ituano não deu conta aí, mas, enfim, faz parte, na real, o normal era pro São Paulo ter se classificado sem toda essa dificuldade, né, mas, ó, Santos e Portuguesa, Palmeiras e Ponte Preta, Bragantino e Inter de Limeira, São Paulo e Novo Horizonte, na... a... 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 artilharia, Flaco Lopes e Dela Torre com 7, o Dela Torre não joga mais, né, porque o Mirasol foi eliminado, é... Veiga com 6, e o Roberto com 5 não joga mais, o Eduardo Sacha ainda joga, o Gé joga ainda a Ponte Preta, mas, enfim, né, ó, o Rony com 3, velho, vai tirando. Enfim, e... ó, o Romulo tá aqui, ó, Novo Horizonte, mas com a camisa do Palmeiras. E, cara, ficou assim as quartas de final, aí vai ter lance de sorteio, de... não sei se é sorteio, né, vão definir, porque Palmeiras e São Paulo não vão poder jogar no mesmo dia, então, provavelmente, aí, um fica no sábado, o outro no domingo, só, no final de semana que vem. A Ponte Preta me perdeu pro Santo André, é... eu vi só o jogo da Ponte Preta contra... contra o São Paulo, contra o São Paulo, que eles ganham, né, lá em Campinas, foi um bom jogo, só que agora a Ponte Preta perdeu pro Santo André, então, não sei como que tá o time, não vou ficar aqui dando carteirada, né, a gente vai falar sobre isso durante a semana. Santos e Portugueses, o Santos deve classificar, a Portugueses se classificou porque o... o grupo é muito ruim, porque a Portugueses também fez um... um campeonato bem abaixo, bem abaixo, inclusive, quem foi rebaixado, né, foram os dois aqui, ó, Santo André e Tuano, os dois times aí, é... do mesmo grupo, porque realmente o grupo foi muito fraco, ó, a Portugueses fez dez pontos, fez dois pontos a mais, que o Santos André tá classificado, e... já pensou, eliminou o Santos? Enfim, é, Palmeiras e Ponte Preta, o Água Santo, como eu falei aqui, ó, acabou não, se o Água Santo tá ganhando o Corinthians, né, teria ido pra dezessete, teria tido uma vitória a mais, teria... teria se classificado, não ganhando o Corinthians com um a mais, hein, um a mais boa parte do jogo aí, Bragantino e Inter de Limeira, que é do grupo do Corinthians, o Corinthians é realmente totalmente significante, nesse campeonato paulista, né, quer dizer, significante não, porque deu bastante divertimento pra gente, e o São Paulo foi... é doido que assim, o São Paulo tava empatando e sendo eliminado, só que se ganhasse ia pra primeiro lugar, por causa desse regulamento que um enfrenta o outro, então o resultado muda muito, então o São Paulo conseguiu se classificar primeiro mesmo, com todo esse sufoco, e pega o Novo Horizontino no Morumbis, eu acho que se o São Paulo pegasse o Novo Horizontino fora de casa, eu nem sei se quais combinações precisavam acontecer, eu acho que não classificaria, mas acabou passando, né, e acho, acredito que se classifique, o que que aconteceria aqui dessas quartas de final, aqui ó, Palmeiras tem a melhor campanha, né, o Santos tem a segunda melhor campanha, o Bragantino a terceira, não, o São Paulo a terceira, e o Bragantino a última, em teoria, se, se, se o, se o Palmeiras passar, o Santos passar, São Paulo e Bragantino passar, hoje, aí depende, obviamente, se passa nos pentes, vamos supor que passou todo mundo ganhando, seria Palmeiras e Bragantino, né, Palmeiras com a melhor campanha, o Bragantino com a pior dos quatro, e Santos e São Paulo, só que o Santos jogando em casa, né, o Palmeiras jogando em casa, o Santos decidindo em casa, é, então, hoje, se tudo acontecer normal, classificar os quatro, Palmeiras e Bragantino, Santos e São Paulo, e aí, assim, eu, ao meu ver, o Santos jogando na Vila, eu acho que levaria alguma vantagem, é, em relação ao São Paulo, né, mas, né, não dá pra cravar aqui também, mas, enfim, né, o Palmeiras estão movimentados, vamos dar uma olhada aqui, como que tá o Twitter, aqui, ó, meu Deus, gol do Ituano, aos 43 minutos do segundo tempo, o São Paulo sendo eliminado, ó, o Carpina, a galera tá brava, parece que o Carpini brigou com o torcedor, né, olha lá, olha lá, e o Carpini que meteu provocação pra torcida do Ituano, ah, mas aí já é demais, né, cara, olha a mala, olha a mala, meu Deus, o cara classificando no choro, chorando ali contra o Ituano, provocando a torcida, nossa, isso aqui é muito pequeno, cara, meu, e o Luciano ali, parece que tá reclamando de, até quando sai gol do time, reclamam, nossa, mas é bizarro, mano, não tinha visto isso aqui, bizarro, 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 ai, céu, Abel, céu, Abel provocando a torcida, meu Deus do céu, não, olha que ridículo, mano, que time minúsculo, meu Deus do céu, o Ituano fez apenas 5 gols em 12 jogos, sendo 2 só no São Paulo, e foi a única vez que o Ituano fez mais de 1 gol, numa mesma partida, vergonhoso, sim, vai ficar de debochinho na puta que pariu, o Carpini, isso aqui é São Paulino, né, o lado bom é que o São Paulino tá vendo, tá pelo menos tendo noção que é ridículo isso aqui, olha lá, Carpini nunca mais faz o que você fez hoje, é, porque o Carpini foi recuando, o time, né, foi jogando, jogou do Lucas, mano, mas isso aqui é muito bizarro, cara, é muito bizarro, só pra não esquecer, ó, vai tomar no cu também, Thiago Carpini, técnico frouxo e retranqueiro, fomos salvos pelo VAR e pelo Lucas, então, os torcedores aí, olha lá, obrigado, Lugo, os torcedores reclamando, é, do Carpini, né, não estão lá, os caras entraram com aquele bagulho lá do, do filme Shogun, olha lá, mano, bizarro, olha lá, a reação do Carpini no gol do Lucas, o cara, vamos ver, o que o São Paulinho está comentando, ele me lembra muito o Jair Ventura, ele queria ser eliminado, do Soditu, só pra pontuar, quem fica ali atrás é a torcida do Ituano, só pra constar, tinha torcedor de São Paulo, aonde ele estava sim, inclusive, antes da transmissão mostrou isso, então, pode ser uma provocaçãozinha ali, pro próprio torcedor de São Paulo, hein, provavelmente tinha algum corneteiro ali, e aí ele foi querer meter essa, essa marra aí, né, ó, faz mar do jogo todo, ainda quer fazer graça com os outros, tá foda essa estagiária, maluco tem coragem de zoar o Ituano, deixando claro que nenhum torcedor de São Paulo está a favor disso, somos todos fora, esse projeto do torcedor, podem rir, rivais, vocês são, estão no direito mesmo, esse maluco aí, se não mudar a mentalidade, pra treinar o São Paulo Futebol Clube, tem que sair o quanto, cara, bizarro, bizarro mesmo, eu não tinha visto isso, né, durante a, 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 a transmissão, mas, porra, mano, cara, é igual o Raniel, o Raniel provocando, é que assim, ainda, pelo menos o São Paulo classificou, o Raniel lá do Corinthians, provocando a torcida do Santos, lá, negócio de, de A, né, tipo, zoando os caras de Série B, e o time caindo na fase de grupos, tá ligado, eu sei aí, mano, não foi, não dá nem pra falar que foi graças ao técnico, porque foi assim, foi no sufoco, o São Paulo foi indo, e o Ituano tem o time muito abaixo, não conseguiu segurar ali, os, os, sete minutos ali, não, seis minutos mais ou menos, e acabou sendo eliminado, e acabou classificando o São Paulo, mas, cara, bizarro o que ele fez aí, os torcedores não estão curtindo muito, mas, né, enfim, deixa seu comentário aí, seu like, o que você acha que vai acontecer aí, nesse campeonato paulista, tamo junto.